O Ró, a Jagás, o pancadão do Brasil Alô meus corações apaixonados! A Jagás também fala de amor, viu? Então a gente sai hoje Só eu e você A noite está tão linda pra nós dois Eu tô louco pra te ver Então a gente sai juntos Fazer um pra gente entre nós dois Cê sabe que sou louco por você Vem dar essa chance pra mim hoje É E aí, qual é? Será se posso contar com você? E aí, qual é? Será se posso contar com você? Pra gente dançar, pra gente sair Beijar a noite toda Pra gente dançar, pra gente sair Beijar a noite toda E aí, é Me fala Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Portugandins O Potência Portugandins Que tal a gente sair hoje Só eu e você A noite está tão linda pra nós dois Eu tô louco pra te ver Que tal a gente sair juntos Fazer um projeto Sete entre nós dois Cê sabe que sou louco por você Vem dar essa chance pra mim hoje E aí, é E aí, qual é? Será se posso contar com você? E aí, qual é? Será se posso contar com você? Pra gente dançar, pra gente sair Beijar a noite toda Pra gente dançar, pra gente sair Beijar a noite toda E aí, é Me fala Alô, Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Portugandins Tamo junto Vilmar Ferreira Divulgações O Potência Portugandins Alô, Galerinha É nós de novo, viu? Forra, Jagaz O pancadão do Brasil Saí do interior Vim pra cidade grande Pra ganhar dinheiro E mudar de vida Essa tal de ilusão Só me enganou Não ganhei dinheiro Mudei, foi de rotina Não tenho meu cavalo Pra tocar o gado Aqui é só zoeira Solzão no talo Não tenho a comidinha boa Da mamãe Tô longe dos amigos E dos meus irmãos A saudade aperta Dentro do meu peito Pra lembrar de lá Fim de semana é no piseiro E pra matar Essa saudade Sábado e domingo Estou no desmantelo E pra matar Essa saudade Cerveja e cachaça E forró o dia inteiro E pra matar Essa saudade Sábado e domingo Eu tô no desmantelo E pra matar Essa saudade Cerveja e cachaça E forró o dia inteiro Forró a jacás O pancadão do Brasil Saí do interior Vim pra cidade grande Pra ganhar dinheiro E mudar de vida Essa tal de ilusão Só me enganou Não ganhei dinheiro Mudei, foi de rotina Não tenho meu cavalo Pra tocar o gado Aqui é só zoeira Sonzão no talo Não tenho a comidinha Boa da mamãe Tô longe dos amigos E dos meus irmãos A saudade Aperta dentro do meu peito E pra lembrar de lá Fim de semana é no piseiro E pra matar Essa saudade Sábado e domingo Estou no desmantelo E pra matar Essa saudade Cerveja e cachaça E forró o dia inteiro E pra matar Essa saudade Sábado e domingo Estou no desmantelo E pra matar Essa saudade Cerveja e cachaça E forró o dia inteiro Alô meu amigo Gil Black Gravações Tamo junto Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Alô Célio Rodrigues Olha as piriguetes Chegando no nosso show Aí ó Chama elas aí Usa shortinho curto Estilo Anitta Usa mini saia Cruzinha coladinha Quando encosta na piscina É só fio dental Os homens ficam loucos A mulherada passa mal Não ligo não Sei que ela é minha Os outros só desejam Mas é minha safadinha Princesa piriguete Que todo mundo mexe Olha ela Ela para a avenida Princesa piriguete Que todo mundo mexe É a mulher da minha vida Princesa piriguete Que todo mundo mexe Olha ela Ela para a avenida Princesa piriguete Que todo mundo mexe Que todo mundo mexe É a mulher da minha vida Eita piriguete Forró A jagas O pancadão Do Brasil Usa shortinho curto Estilo Anitta Usa mini saia Cruzinha coladinha Quando encosta na piscina É só fio dental Os homens ficam loucos A mulherada passa mal Não ligo não Sei que ela é minha Os outros só desejam Mas é minha safadinha Princesa piriguete Que todo mundo mexe Olha ela Ela para a avenida Princesa piriguete Que todo mundo mexe É a mulher da minha vida Princesa piriguete Que todo mundo mexe Olha ela Ela para a avenida Princesa piriguete Que todo mundo mexe É a mulher da minha vida Eu tava na balada bebendo e dançando De longe eu te avistei, sentava no balcão bebendo e chorando Por causa do teu ex Eu me aproximei pra saber da tua vida E ela disse que foi traída pela própria amiga Traiu, perdeu, tô fora Virou pedaço de papel que usa e joga fora Doeu, sofreu, foi embora E quem perdeu foi ele, vai viver a sua história Traiu, perdeu, tô fora Virou pedaço de papel que usa e joga fora Doeu, sofreu, foi embora E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história Eu tava na balada bebendo e dançando De longe eu te avistei, sentava no balcão bebendo e chorando Por causa do teu ex Eu me aproximei pra saber da tua vida E ela disse que foi traída pela própria amiga Traiu, perdeu, tô fora Virou pedaço de papel que usa e joga fora Doeu, sofreu, foi embora E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história Traiu, perdeu, foi embora Virou pedaço de papel que usa e joga fora Doeu, sofreu, foi embora E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história E quem perdeu foi ele, vai viver a tua história Obrigado. 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 Obrigado.